Música Alô, amigo! Alô, amigo! Isso aqui é o Mádio, isso aqui é o Mádio, isso aqui é o Mádio, isso aqui é o Mádio na madrugada! Jogando to the book com a minha namorada de Amy! Olá! Olá! E a gente tava nesse quarto esquisito, que tem um ornitorrinco maldito e um monte de coelho de origami. Você faz origami? Você faz... não, não sei. Eu sei fazer só aquela caixa idiota. Que caixa idiota? Eu não sei. Você faz uma caixa de origami. Ah, não é idiota, é uma coisa útil. É útil, eu uso pra caralho, não sabe? Todo mundo faz, você lê? Não faz uma caixa pra mim, não sabe? Todo mundo trabalha. Você faz o cu pra mim? Você faz uma caixa pra mim, não, eu faço, pra caralho que eu gosto, eu faço. Você faz mesmo? Eu faço um monte de caixa lá, você faz uma caixa pra mim. Que escroto, mano. Eu sou o cacheiro do Magui, o Zé da Caixa, tá ligado? Que bando de informação inútil. Ó, vamos pegar... a gente mexeu no ornitorrinco, vamos pegar ele e levar. Vamos pegar ele. Vamos pegar o ornitorrinco. Pegamos. Pegou o ornitorrinco. Será que dá pra pegar um coelhinho? Acho que não. Não dá nem pra subir, não dá nem pra andar no cenário aqui. Mas bizarro, né, mano? Um quarto cheio de origami de papel de coelho. Já é errado ter um... Um porão. Um porão. Um monte de origami de coelho, pior ainda. Você viu? O quê? O que vocês sabem sobre aqueles coelhos? Nada. O velhote não queria que ninguém entrasse ali, então nunca contamos pra ele. Contamos pra ele? É, porque eles não... Eles sabiam do coelhinho? Eles sabiam, só que eles não queriam que ninguém entrasse. Ah, eu sabia que não. Você quer saber? Tem muitos outros. Onde? Dentro do farol abandonado. É bem na ponta do penhasco. Querem ver? Eu tenho as chaves. Essa mina ladra, né? É, isso é terrível, mano. Fundação Casa Fudita, essas crianças, né, mano? Pegue e leva, pelo amor de Deus. Acha que aquele cara tá morrendo de estresse dessas crianças aí, pelo amor de Deus. Toma no cu, né, velho? Você cede a cara... Pensa maldita. Vem uma porra da mulher que tá morrendo de estresse dessas crianças aqui, mano? Caralho! Que rola chave, mano. Caralho, filho do filho da puta, mano. Deixa eu adivinhar. Vocês também vão pra lá escondidos. Pra ver nós, só. Uá, 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 uá. Uá, uá, uá. Carizada trouxa, era uá, uá, uá. Me lembre de nunca deixar os dois perto de um armário trancado. Então, quer ver o farol? Bem, você tava citando bastante lá fora, mas... Deixa eu ver o farol ou ficar esperando a máquina. Ah, vamos... Não sei, vamos ver o farol. Ver o farol. Ah, que se dane. Sou o Dr. Watts. Uma mera vetrânia não pode me deter. Pouco comecido esse cara, mano. Logo é foda, mano. Ele é pouco comecido, pelo amor de Deus. Venha. Vamos mostrar quem manda. Vamos lá nesse farol. Eu disse... Mano, quem tem um farol perto de casa, tá ligado? Eu não moro ali perto de um farol. Você não... Você tem medo de farol? Gente, eu tenho medo de qualquer coisa. Farol abandonado e zoado, né, mano? É, mano. Tá doido. Farol abandonado e maior cara de satanás, né? É, um farol abandonado e acendendo tudo aí em volta, não? Pelo amor de Deus. Eu não lembro muito bem o caminho do farol, mas deve ser por aqui, mano. Você lembra de alguma coisa, por acaso? Eu não lembro. Não, você não lembra. Aí, o farol. Ah, não. Dá pra ver o farol aqui de cima. Lá está. Precisamos descer pelo sul pra chegar lá. É, eu esqueci o meu paraquedas. Ah, tá. Tô tentando que eu vi errado. Que ótimo, né, gente? Aí, tá perdido. É pelo sul. Pelo sul dá pra ver esse farol. Agora, pra eu ver isso aqui. Ah, é lá na entradona. Quer ver, ó. Que tinha um caminho que a gente tentou subir, quando o carro bateu, a gente não conseguiu entrar. Sim. É lá embaixo. A gente não, né, querido? Tu, que se perde todo mundo no mapa. Ah, não. Ah, gosh. Minha bola de praia camuflada, alguém estourou. Que que é? Opa, nossa, vou estourar sua bola, né? Mas, bom, que obrigada. Se alguém se esquecer, eu vou estar lá no primeiro episódio da série. Ai, caralho. Ah. Era uma bola idiota mesmo. Mas, mas era a melhor bola de praia camuflada que eu já tive. Cala a boca, criança. Poxa, quem podia ser tão cruel? Quem poderia? Hum, não se preocupe. A doutora Rosalina compra outra. Não, não faça isso. É sério? Ah, sim, claro. É só lembrar lá depois. Agora nós realmente temos que ir. Vamos lá nesse farol, criançada. Vamos lá nesse farol, ver qual é que é. Vamos lá no farol. O tio tem uma balinha pra vocês. Nossa, velho. Que errado, né, tipo? Isso tá saindo fumaça. Quem foi o bobo que bateu o carro? Meu Deus. Foi a doutora Rosaline. Isso. Oh, doutora Rosaline. Que vida da puta, né, mano? A doutora Rosaline. Mulher no volante, né? Ah, tem meio constante. Ele que bateu um cusão, mano. Você que tá puta, velho. Olha, tem um esquilo dormindo. Oh, um esquilo. Olha o esquilinho, que da hora. Olha o passarinho voando com um minutinho. É, mano, tem os detalhes da hora. Tem o teu vasilho na árvore, tem o som de cachoeira. Ah, não vou mexer no esquilo. Tem alguém falando em russo no fundo. Batalha. Oxe, como assim, batalha? Não se preocupe, crianças. Eu cuido disso. Ai, meu Deus, que vergonha dele. Atacar ou defender? Pô, defender. Coitado do esquilo, né? A melhor defesa é o ataque. Ele na volta. Pra que pergunta, então? Chute de tsunami, soco de tornado, sapato, outro sapato. Vamos indo no chute. Chute de tsunami. Volume do grito que você vai dar. Alto, super alto ou ultra alto? Super alto. Este é o seu fim. Para com isso, ou contamos pra mamãe que você maltrata animais. É, ela vai chamar a polícia. Ah, vai. Eu não ia realmente. Não. Você não gosta de faz de conta? A batalha contra o esquilo, que macabra, hein? Você deveria sentir vergonha. Vamos chamá-lo de TED. Ok. Vamos logo. Arruinaram a meia-noite. Eu não tenho muito mal-humorado, tá ligado? Eu não tenho fazenda com criança. Vamos lá, cara. Vamos subir aqui. Tcharam. A gente chegou no farol. Moinho abandonado também dá medo. O quê? Moinho. Aqueles vós cataventos gigantes, sabe? Ah, pelo amor de Deus, gente. Por que as pessoas moram perto desses lugares? É bizarra aquela parada. É uma questão que dá medo, mano. Moinho, farol. É tudo assustador. Porque falaram sempre que fica na ponta da montanha. Já sempre no escuro, não muda nos lugares. Mas até você morando perto, sei lá, perto do mar, assim, pensa à noite, a onda batendo, aí dá um medinho também. Vamos entrar nesse farol. Peraí. O que é aquilo ali? Em memória de River e Willis. River e Willis. Era a esposa do John? Sei lá. Vamos. O farol está bem ali. Vamos entrar nesse farol do cara aqui. O farol é um bonitão. A gente vai seguir esse farol pelas escadinhas. Caramba, cadê o elevador? Não tem elevador. Falou desses velhos podres. Olha lá, um monte de coelho de... Chegamos! Que assustador esse cara. Bizarro, né, mano? Bizarro. Um monte de coelhinha. Coelhinhas. E estão aqui numa cor diferente. Um coelho de duas cores feitas de papel. Tá aí, a gente vive aí. Ei, esse não estava aqui quando viemos semana passada. Pior ainda. Pior ainda, né, cara? Pior assustador ainda. É mesmo. O Johnny deve ter vindo aqui antes de adoecer de novo. Duas cores. Eu sou o único aqui que acha esses coelhos um pouco sinistros? Não. Não. Porque tem um velho morrendo que fica rodando coelhos num farol abandonado. Eu acho que não. Ele é meio retardado. Talvez. O único. É sim. Criança, tá indecente. Mas o quê? Tem alguém me ligando. O celular dele. Ah, devia ter adivinhado. Tá, tá. Tamo indo. Blá, blá, blá. Muito bem. Vamos voltar. E esse aqui? Pegou um coelho de papel. Pegou um coelho de papel. Porque ele sabe que foi o velho que fez, entendeu? Uhum. Tá, volta pra frente. Ainda bem que a gente não tem de volta tudo. Já corta assim, já volta aqui, já tá adiantado. Isso é legal. Sim, sim. Tem que voltar tudo de novo. Não sei se perder de novo. Ah, eu tenho de falar uma parada pra você que você não sabe. O quê? Adivinha quem traduziu esse jogo? Quem? Os garotos do jogabilidade. Sério? Sério? Foda. Por onde você tá dizendo esse jogo, mano? Que legal, mano. Então manda um abraço aí pro André, pro Sushi, pro Rick e pro Corraine. Ah, vocês que tão ouvindo a gente. Um abraço pra vocês. Um abraço pra eles, mano. Corraine, casa comigo, pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, amor. Falar que quer casar com outro homem ao vivo no meu canal. Obrigado. Obrigado. Eu também te amo. Eu também te amo. E o Corraine? Tô querendo mais dar uma vez pra Cheira Carvalho também, que eu sempre quis. Não, agora tá velho. É um disso. Ah, ninguém quer saber. Ninguém tá dispostando. Mano, sabe o que é foda de você ter uma atração pra uma mulher? Quando na sua adolescência, depois de você crescer, você fica muito triste quando vê ela velha. Não, amor, mas as pessoas se envelhecem. Então as mulheres que vão apagar vão mó pau, tá ligado? Nossa, também é muito gostosa. E agora eu mexo, nossa senhora, já era. É que você também tá velho, né, querido? Eu sei que você tem isso também. Caralho, meu amor. Você tá velho, querido. Eu tô velho. Eu tô velho. Eu tô, 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 eu tô uma merda. Você tá velho. Caraca, caraca, quando você falou que eu tô uma merda. Puta que coisa. Obrigado. A gente vai ver a real face da minha namorada. Aqui, ó. Isso, obrigado. Gente, foca o jogo. É, jogou. A Rosalina vai falar. Mas que cacto você estava fazendo? Mano, o que que tem a ver cactos e pepinos? Por quê? Eu não sei. Vai falar que caralho você estava fazendo? Acho que pode falar palavrão, né? Queimando formigas com a lupa. Será que isso funciona? Usando a luz da lua? Tá, eu tava tirando o cochilo, então. Deus, como é difícil ser engraçado hoje em dia. Não, mas você não tem, né? Aquela coisa da graça, né? É, especialmente pra você. Seu capacete está no sofá. Coloque-o. Nós vamos entrar. Cadê o sofá? Aqui é o sofá? Iniciar ou ainda não? Iniciar, né? Iniciar. Por que eu não iniciaria? Muito bem. Vamos lá. Ó, tá o tiozão com o capacete, o velhinho e eles dois. Vixe Maria, a gente tá dando a cabeça do velho. Sinistro, né? É um pouco assustador, né, gente? Tá vendo ali em cima, ó? Ali é a era da idade dele. Essa deve ser só a última memória acessível. Desabilite a fala para todos, exceto o Johnny. Pronto. Vamos encontrá-lo. A qualquer momento, você pode checar a sua posição no tempo ao levar o cursor até o topo da tela. Se você fizer assim, ó. Ah, com o celular ele mostra. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Aquele criança. É, tipo, pré-adolescente, adolescente, adulto. Ficando mais velhinho. E senhorzão. A gente tá na época tiozão, velho. Morrendo. Caquético. A gente tá na época caquético. Caquético é muito errado, né? É, um pouquinho, talvez. É um pouquinho pejorativo. Vamos colocar o velho na casa. Se você fosse ele, você ficaria onde? Já tinha pervertido em um quarto escuro. Bichinha! Caralho! Chamou o velho de pervertido. Cadê esse velho do cacete? Olha, tá piorando a situação. Cara, não sei se ele tá no porão. É, ele tá no porão, né? Já que ele ficava lá fazendo esses negocinhos. E sabe quando a gente vai saber onde ele tá? No próximo episódio. Bom dia, se você gostou, se você gostou, comenta e se inscreva no canal porque nós somos madrugatina, jogatina, 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 bom dia. Traduzindo, se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreva no canal porque nós somos madrugatina, jogatina da madrugada, gente. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Beijo! Beijo! Tchau! 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 Tchau!